E olha, as férias chegaram, né? E com elas muitas atividades estão sendo realizadas para distrair as crianças em Aracatuba. E para quem não quer gastar, tem opções bem baratinhas e outras que são inclusive de graça. Essa turminha trocou a TV e o computador para se divertir nas férias de um jeito bem legal. Aqui o negócio é se mexer. São diversas brincadeiras para incentivar a criançada a interagir e fazer novas amizades. Já fez amizades aqui? Já. Já há alguns amigos? Sim. Quem, por exemplo? A Inayá. Cadê a Inayá? Ali. Inayá? Chama ela. Inayá. Inayá, você está gostando daqui? Estou. Já fez a Carol como amiga, você já se conhecia? Não. E agora? A gente se conhece. Está gostando então? Sim. Chegou a hora de brincar de torta na cara. Aê! Rapaz, torta na cara, é isso mesmo? Acho. Mesmo assim é divertido? É. O Super Férias do SESI é um projeto que já virou tradição entre as crianças da cidade. A cada ano são desenvolvidas atividades diferentes. E elas adoram. São atividades esportivas, recreativas, gincanas, oficinas de artes. Eles também trabalham muito a responsabilidade social na questão de sustentabilidade. Então não é só recriação? Não. Só recriação não. Tem bastante atividade direcionada para cada faixa etária. Mas essa não é a única opção para as férias da criançada em Aracatuba. Até o fim do mês, profissionais da Secretaria de Esportes de Aracatuba vão percorrer diferentes escolas da cidade para promover atividades esportivas, como as que estão acontecendo aqui nesta escola no bairro São José. E o programa recebeu um nome bem sugestivo, Delícia de Férias. Achei muito gostoso, é muito legal. É muito bom aqui na escola. O que você está achando? Uma delícia. Está gostoso? Estou. A gente tentou ser alguma sugestão muito bacana. O que você fez nas suas férias? Como é que foram as suas férias, enfim? Ah, minhas férias dentro dessas atividades propostas por este programa foram deliciosas. Então aí tivemos a ideia de ser Delícia de Férias. As atividades são de graça e abertas para qualquer criança que deseja participar. A intenção é incentivar a prática esportiva e, quem sabe, revelar novos talentos para o esporte. Apesar de estar sendo, como vocês estão vendo, uma atividade bem divertida, já está trabalhando determinadas modalidades, já está trabalhando coordenação motora, percepção cognitiva, né? Então, com certeza daqui, provavelmente vão sair atletas. Vitor já tem pose de atleta. E discurso também. É, estou. Estou que estou. Qual que é o teu sonho? É ser jogador de futebol profissional. Muito bom ali, tá aqui, tá mesmo, viu? A lista com as escolas de Aracatuba por onde o programa vai passar durante o mês de julho está lá no nosso portal de notícias. É só acessar sbtinterior.com.